Olá meninas lindas, sou a Gatona, Mortão de Vorta, viva, que bom né, me dá com saudade de vocês, tá, de verdade, de coração mesmo, saudade, saudade, de verdade mesmo, tá, e eu fico feliz de ter você aí comigo, tá bom? Ah, por favor, deixa eu me apresentar, se você não me conhece, prazer, sou a Dani, bom, como todos conhecem, a Dani Tala Garça, né, tem gente que fala, Dani Tala Garça é seu sobrenome, não, não é meu sobrenome, Tala Garça é o produto que nós usamos aí, né, a peça, a ferramenta que nós trabalhamos, né, então, é Dani Tala Garça, tá certo? Então é assim, se você quiser se encontrar nós aí no Face, nas redes sociais aí, é só escrever Dani Tala Garça, que você vai encontrar nós em todos os lugares, tá bom? E outra coisa, por favor, não se esqueça de se inscrever aí, nosso canal, tá bom? Se inscreve aí e assista nossos vídeos, e caso você gostar dos nossos vídeos, você clica assim, ó, no gostei, tá certo? Então a gente vai saber se você gostou ou se você não gostou, tá bom? Que bom! E hoje eu passei aqui, nós não vamos conversar, tá bom? Hoje nós não vamos conversar, tá certo? Eu queria mostrar pra vocês a nossa babuleta, vocês lembram da babuleta que eu comecei, ó, faz um tempinho já, mas faz um tempinho também que eu já acabei ela, mas foi assim, eu preciso fazer esse vídeo dessa babuleta, mostrar pras meninas, então hoje eu só vou mostrar ela como que ela ficou e como que a gente pode variar no mesmo tapete, vários barbantes de vários gente, fazer o jeito e mudar as cores, a gente pode brincar com a nossa imaginação e fazer do jeito que você quiser e como você quiser, você que manda no santa verde, certo? Você que manda, menina, você que manda no santa verde, tá bom? Você que manda, eu sei que tinha alguma cliente assim que, eu sempre falava, né, quando eu vendia, que esse a gente faz a cozinha planejada, o quarto planejado, o escritório planejado e a gente faz o tapete planejado, olha só que chique, né? A gente pode fazer o tapete redondo, quadrado, retangular, desgueio assim, né, de comprida assim, depois vem pra cá, o jeito que você quiser, nós faz, qualquer cor, qualquer cor, a cor que você quiser, nós faz, mas é desibido, né? Eita, pão desibido, né? Mas é bom, né? Mas é, mas é chique, né, benê? Tá certo? E então eu vou mostrar pra vocês aqui minha barboleta e eu vou mostrar pra vocês como que ficou ela, vou pôr ela depois no chão, gente, ela ficou muito, gente, que lindo, tá parecendo eu, a barboleta tá parecendo eu, tá com a cabeça pra fora, ó, 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 tira o print aí, por favor, ó, ó, tira o print, olha que legal, deu certinho, fiquei certinho na tela, olha que bonita a minha barboleta, uuuuh, 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 u piscando assim, reduzindo aí, ó vou mostrar uma vez também, né ó, a vez dele, como que ficou gente, olha, ficou muito lindo mesmo a minha barboleta por favor, o nome dela é Babu? é, Babu, barboleta gente, olha só gente, ficou bem grandona ela ficou bem grande pra vocês verem, né ó, tem tudo aí, só vem a minha cabeça ela ficou de um metro e quarenta um metro e quarenta por por oitenta não, um metro e quarenta por um metro vou conferir aqui, mas ficou um em quarenta por um metro essa barboleta aqui, eu vou conferir depois certinho, tá bom? então ficou muito grande se você gostou da Babu aí você deixa assim, seu dedinho aí, tá bom? e tem um vídeo ensinando a fazer ela certinho, tá? aí você escolhe como que você quer fazer as cores eu vou mostrar aqui, ó aqui no meio, ó, vocês estão vendo? eu usei três cores eu usei barbante mesclado laranja usei o amarelo e o preto aqui no azul é azul não, verde o azul tá embaixo esse aqui é o verde ele é estar, ó tá vendo que ele tem uns brilhos assim, ó vou pegar aqui pra vocês verem esse daqui, ó eu usei esse verde verde estar, que ele vem uns brilhos assim, ó, tá bom? ó, ó só pra diferenciar nossa barboleta e a minha barboleta eu não vou colocar ela no chão vou colocar ela na parede ali, né? é que eu não ponho no chão como todos os que eu faço eu coloco ali aqui eu fiz com o pink aqui com o neon deixa eu mostrar aqui, ó uma vez que fica melhor pra eu mostrar as cores pra vocês, ó aí, ó, tá vendo? e aqui onde eu falei que eu fiz com o verde estar, ó olha, tá vendo os brilhinhos? olha lá que cor mais linda que linda eu fiz com o verde estar e o cinza gente, ficou muito bonito verdade, sério e aí a antena da barboleta eu não coloquei porque eu queria mostrar pra vocês eu cortei a tela em 5 centímetros, né? ó eu só caseei ela inteirinha e agora eu vou pregar ela aqui como que a gente vai pregar ela aqui? a gente vai colocar um velcro tá bom? a gente vai colocar ela com velcro que daí quando for lavar você tira e você põe você tira e você põe tá bom? você põe no quarto que é mais pra decoração mesmo ou só pra punhar assim quarto de criança, né? é, é fica lindo, né? chique, né? tá bom que mais faz de tudo ele fica muito bonitinho tá bom? e então a minha eu vou colocar aqui daí a gente só costura um velcro a gente não precisa nem costurar a gente a gente pega uma cola tipo super bonde uma cola bem boa mesmo cola pano cola tudo e a gente só cola aqui nas duas partes tá certo? deixa eu colocar o meu aqui só que o meu como que eu vou colocar na parede eu não vou colocar porque eu vou colocar essa fita aqui dupla face que cola dos dois lados tá bom? você não vai fazer isso pra apanhar pra vender não, hein, rapaz? não aprende essas coisas erradas não com os outros não, hein? eu não vou apanhar porque eu vou apanhar na parede tá bom? ó essa coisa errada não, hein? não aprende não, hein? faz o que eu falo mas não faz o que eu faço é uma coisa mais ou menos assim peraí vou mostrar pra vocês coloquei aqui, ó pra vocês verem, ó como que ficou tá? eu coloquei aqui os dois ladinhos, ó tá? ela ficou assim agora né, ó aí, ó olha aí que linda aqui as coisas dela vou colocar a minha na parede depois eu mostro pra vocês também na parede certo? só sei que ela ficou linda linda, 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 linda então caso você gostou aí do nosso vídeo, tá bom? e tá parecendo um eu, né? e aí caso você gostou aí do nosso vídeo, tá bom? e deixa aí o seu curtiu aí dizendo que você gostou tá bom? e não se esqueça de se inscrever no nosso canal de fazer parte da nossa família grande a família Talagarça tá bom? fazer parte do nosso grupo do Facebook da nossa página das redes sociais tá certo? gente ó beijo no coração de todas vocês tem muitas amigas todos os comentários que eu vejo aqui no YouTube não tem como responder todos mas eu leio e respondo assim quando dentro do possível tá bom? e outra coisa não esquece de se inscrever gente, ó é queria mandar beijo assim, verdade tem muitos meninos que mandam beijo ali mandam beijo pra mim então às vezes eu posso errar falando o nome né? então beijo no coração de vocês todos obrigado pelo carinho e atenção que vocês tem comigo tá bom? de coração mesmo Deus abençoe Deus abençoe pra todas as meninas dos nossos grupos do zap beijo pra todas vocês sas gatona Deus abençoe pela paciência que vocês tem comigo vocês são pacientes mesmo hein? as meninas do grupo do face da nossa página Deus abençoe recompensar todos vocês tá? todo mundo todo Deus abençoe beijo no coração e até o próximo vídeo se Deus quiser e assim ele permitir estaremos aqui de novo tá certo? tchau no seu coração tchau